Música No dia 18 de janeiro, a Universidade Federal de Santa Maria e o Instituto Politécnico do Porto assinaram um acordo de cooperação internacional. Em cerimônia realizada no gabinete do reitor, estiveram presentes a professora Nilza Zampieri, o vice-reitor Dalvan Heinert e a presidente do Politécnico do Porto, Maria do Rosário Gamboa. O encontro teve início com a apresentação das duas instituições. A Universidade Federal de Santa Maria destacou o número total de estudantes, a assistência estudantil e o hospital universitário. O Instituto Politécnico do Porto ressaltou cada uma de suas escolas. Essa parceria começou com o programa Alfa, um programa europeu que contou com a participação da UFSM. Há alguns docentes do Instituto Politécnico do Porto que têm colaboração, através de projetos de investigação, desenvolvimento, com alguns docentes da Universidade de Santa Maria. E, em particular, mais tarde, a professora Nilza, que é uma pessoa, como vocês devem saber, muito inérgica, comunicou conosco, já estava nesse programa Alfa, ela agora está fazendo o seu doutorado em Portugal e foi aparecendo dentro da nossa instituição, convidando, e é uma pessoa muito entrosada em alguns projetos que nós também estamos desenvolvendo no âmbito do empreendedorismo, da transferência tecnológica. E o que a professora Nilza foi transmitindo desta nova orientação aqui em Santa Maria, do trabalho fundo que estão desenvolvendo com o todo o território, com toda a região, a parceria com a Universidade e com as empresas, a transferência tecnológica, o bom e excelente desempenho da Universidade Federal de Santa Maria, despertou imenso o nosso interesse em aprofundar esses laços. E nada melhor que aprofundar esses laços com a vinda da própria Presidente da Instituição, juntamente com o Sr. Vice-Presidente para a Investigação e Internacionalização, para podermos aqui, de viva voz, afirmar o nosso interesse em colaborar e aprofundar esta relação e o nosso compromisso em o realizar também, de uma forma efetiva. Está partida agora nesta reunião que tive com o Sr. Vice-Reitor e com o Professor Hélio, parece-me que há duas áreas que emergem naturalmente, que é a área das tecnologias em particular na Engenharia e a área das Artes. Mas também há uma outra dimensão da instituição que faz parte da missão das instituições de ensino superior, que todos entendemos que é muito importante e pode haver uma grande permuta, não só das experiências, como de parcerias efetivas com a vossa Universidade de Santa Maria, que é no campo da incubação, da transferência tecnológica e da transferência do conhecimento. Aí, de sim, também iremos colaborar. Entre os benefícios que o acordo prevê, estão as trocas de informações, modelos, projetos e intercâmbios entre as duas instituições. Bom, vários benefícios quando você está cooperando com uma organização, uma universidade internacional ou europeia. E, mais especificamente, na área que a gente começou o trabalho, na parte de tecnologia, na parte de empreendedorismo e desenvolvimento, essa troca de informações, de experiências, de modelos, de projetos, o que se faz aqui no Brasil, o que nós estamos fazendo em Santa Maria, o que está sendo feito em Portugal, porque Portugal é na Europa como um todo. Então, eu acho que com isso é bastante importante, é o vivenciar, eu como estou em Portugal, é o vivenciar o que eles estão fazendo dentro da universidade e a possibilidade da nossa universidade aqui também buscar algumas informações e passar também o que nós temos aqui. Então, o intercâmbio hoje é fundamental, o conhecimento, as fronteiras não existem fronteiras, né? E, então, é importante para os alunos, para os professores, para a academia como um todo, esses relacionamentos é fundamental, com certeza. Nos últimos anos, a UFSM vem investindo no processo de internacionalização, formando parcerias com instituições de outros países, como o Instituto Politécnico do Porto. Acho que no momento que as universidades brasileiras e Santa Maria estão inseridas fortemente nesse contexto, tentam se internacionalizar, formar parcerias com o resto do mundo, abrir oportunidade para os nossos estudantes também participarem de todo esse contexto da internacionalização da universidade. É muito importante esses acordos de cooperação que nós assinamos hoje com o Instituto Politécnico de Porto. É um instituto muito forte, com uma tradição de conhecimento bastante longa, tem mais de 150 anos, algumas escolas com mais de 150 anos, trabalha fortemente nas áreas de engenharia, mas também trabalha na área de artes, música, na área de saúde, comunicação, tecnologia da informação, uma série de áreas que abrem oportunidade para os nossos estudantes, para os nossos cursos. E esse acordo de cooperação técnica é um início. Certamente, vários outros contatos que vão surgir vão gerar convênios, que realmente vai ser onde vai acontecer a troca e a parceria de conhecimento. Esse novo acordo mostra o reconhecimento da produção científica e dos projetos de extensão de professores e alunos da UFSM.